Música Bem Viver é mais um projeto criado aqui no SEM em parceria com professores Como que surgiu esse projeto aqui no SEM com as crianças e de que idade, Priscila? Na realidade esse projeto vem atender as crianças de 10 a 12 anos A gente vai trabalhar com handball e com judô A intenção nossa é tirar as crianças da ociosidade Eles terminam a aula de manhã e acabam não tendo uma atividade fixa para fazer à tarde O interesse é o que? A gente trazer eles para modalidades esportivas Trabalhar a questão de disciplinaridade com eles, valores Para eles poderem cair aí na sociedade e estar com esses valores incluídos na vida deles João Karatê está presente como um dos principais parceiros deste projeto Até um projeto que a gente encara seriamente com muita realidade Com muita dignidade, certo? A gente trabalhar com as crianças nesse projeto do judô Os meninos estão gostando demais Então os pais dos alunos também acham muito importante esse projeto aqui do SEM para a comunidade Que o grande mestre de judô, karatê e outras artes marciais entrou nesse projeto O João trabalha com a gente já há quase dois anos com a modalidade de judô Ele é um cara muito sereno E a gente percebe que é muito importante essa modalidade Dentro da nossa escola Vem nos ajudando bastante em relação aos valores A disciplina com os nossos alunos E essa questão dele ser sereno, dessa calma Acaba transmitindo isso para os alunos Então a gente percebe que a pessoa, o João Karatê Ele tem uma influência muito grande nesse desenvolvimento dos alunos Dentro da nossa escola e em qualquer outra escola Você está presente aqui com mais alguns lutadores E o próprio filho também, que vem de grandes medalhas aí Nestas artes marciais É, o meu filho também, ele foi também o ano passado Foi, disputou o campeonato de judô lá em Belo Horizonte Teve uma medalha de prata de judô Né, e este aqui é um Também recentemente está vindo de Belo Horizonte Está aí comigo também Fez o curso lá E está aqui, vai trabalhar comigo também Ajudar a transmitir as filosofias e a arte marciais para os alunos É um nome que praticamente faz parte da história dessa cidade Nas artes marciais, né? Verdade, João Acho que ele deve ter dado aula até para o meu pai Né, para a minha mãe Então assim, a gente percebe que ele tem uma influência muito grande A gente percebe também que o que o esporte faz na vida dele Ele como pessoa, né? E ele está nos contaminando com isso Rafael Silveira, Rafael, está chegando hoje Encarando essa meninada E você vê que a garotada fica entusiasmada Isso, percebi que todos eles estão querendo experimentar o esporte, né? A arte marcial E tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de cada um deles Como que é essa parceria com o SEM? Você trabalha aqui no SEM? Como que é? Sim, eu sou profissional de educação física aqui dentro do SEM Trabalho com ensino infantil, com ensino fundamental, com ensino médio Não com educação física, mas auxiliando a coordenação E com a faculdade de educação física também Então, a primeiro momento, assim, a nossa intenção Juntamente com o SEM, né? Que o Walter incentivou bastante O diretor da escola incentivou bastante esse projeto E com as ideias unidas a gente pôde colocar em prática E com as ideias unidas a gente pôde colocar em prática E com as ideias que vamos ver E com as ideias unidas a gente pôde colocar em prática E com as ideias inflas